Eu estava pensando seriamente se eu te contasse isso, mas pelo grau de relacionamento que eu tenho com você aqui, nesses longos anos falando um pouco da minha vida, eu sofri uma grande homofobia aqui no Brasil, uma situação tão desagradável, que antes mesmo de você olhar para mim e falar assim, eu sabia que isso ia acontecer, sabia que você ia colocar o pé de volta, eu queria chamar muito a sua atenção para você curtir, prestar atenção no que eu vou te falar, não criar histórias, preste atenção para você me ajudar. Se eu estou aqui falando com vocês, expondo uma situação como essa, é realmente porque eu preciso da sua ajuda, certo? Até centralizei direito a câmera, para você não perder o foco comigo, certo? Vamos lá. Para que eu te conto tudo sobre isso, é legal lembrar de você para curtir esse vídeo. Respira fundo, não sai por aí julgando nada, antes de eu te contar tudo, preste atenção e bora para lá. é o seguinte, comadre, ontem, no sábado, nós tínhamos um evento para fazer, para cumprir, e aí nós fomos todos bonitinhos para o evento, só que aqui no Brasil não tem carro, a gente usa Uber, e eu tenho uma pessoa que dirige para a gente fixa, mas ontem ela estava de férias, estava ocupada, está feliz que falo? Falga, não sei a palavra certa, e aí o que acontece, a gente foi pedir um Uber, e nós estávamos em quatro pessoas, eu e o marido, e as duas pessoas que trabalham comigo. Descemos, aí quando eu chego, eu estava a última a chegar no carro, foi me avisado que o motorista não levaria quatro pessoas, levaria três. meu marido disse, ah, eu vou voltar para casa, eu tenho umas coisas para fazer, e pronto, depois eu vou, caso você se julga necessário a minha presença, por qualquer motivo de ajuda, certo? Pronto, seguimos com uma pessoa. A pessoa, eu preciso frisar bem essa parte, para que você possa me entender, a outra parte, ela dirigindo lá, e desde sempre ela estava com músicas, evangélicas, estava lá ouvindo. Eu poderia pedir para não, para retirar, para desligar? Poderia. Eu não fiz porque as músicas eram legais, a gente estava curtindo, estávamos felizes que iam para o evento. E estamos indo felizes, alegres para esse evento, e no meio do caminho, ele deu uma brecadinha na frente de um carro. Fiquei quieto. Aí depois, de novo, um carro passou na frente, e ele brecou assim de novo, e já que ele estava ouvindo música evangélica, que eu brinquei com ele. Falei, moço, o senhor orou essa manhã? Aí ele pegou e falou, e não respondeu. Aí eu perguntei de novo, o senhor orou essa manhã? Ele ficou meio assim, e falou assim, não, não orei ainda. Só que falava, ficou entre ele, não, não orei. Bem baixinho, não quis falar, e segue o fim. Vim, 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 vim. E essa parte que é a parte mais que machuca, assim que eu estou ainda pensando, como eu vou resolver isso. Passa um rapaz bonito, sem camisa na frente, e o menino que estava sentado do meu lado, precisamente, um sentado do meu lado, e um sentado na frente, do lado dele. O que estava sentado do meu lado, falou assim, nossa, olha que homem bonito, Joana. Aí eu olhei e falei assim, bom, é bem esse o tipo de rapaz, né, menino? Então, aí seguiu a situação, eu e ele falando, falando as coisas, conversando, falando do evento, falando das câmeras, falando como que ia ser, eu dando dicas de como que a gente teria que fazer lá. Enfim, a gente estava indo para o desconhecido, chegamos lá no desconhecido. E pronto, cheguei toda bonitinha, só, ah não, essa parte é importante. Só que o moço não sabia o lugar que tinha que deixar a gente, ele começou a dar a volta, porque a gente não estava entendendo direito como que ia fazer, a gente começou a dar a volta, vai para um lado, vai para outro, enfim, o moço falou assim, ah, esse aqui, eu acho que vocês vão ficar em tal lugar. Levou no local, quando chegou no local, era evento de criança. Falei, bom, com certeza, não é aqui que a gente está indo em evento de médicos. E seguimos forte. Aí ele falou, moço, deixa a gente aqui, que a gente vai pegar o truco. Foi dito feito, e descemos lá, pegamos outro UB, o outro UB foi super simpático, solisto, teve paciência conosco, e nos deixou no lugar exato que tínhamos que ficar. Pronto, ficamos, e tudo certo. Estou lá sentadinha, aí eu recebo um e-mail do UB, que eu quero ler para você. Posso ler aqui na tela do computador? precisar pegar a lei aqui para eu não perder o foco para você. Esse e-mail, ele veio diretamente para mim, porque eu tinha pedido o meu nome, falando o seguinte. Espera só, com um pouco. Aqui, ele fala para mim o seguinte, olha só, recebemos um relatório de linguagem inadequada à sua conta. E eles, como eles priorizam a segurança de todos, é para eu me comportar na próxima viagem, senão eles iriam desativar a minha conta. Aí eu pedi para acessar a conversa, fui lá acessar a conversa para poder ver o que era. Eles não me deram condições da conversa e só falaram que foram palavras inapropriadas e desrespeita a religião alheia. Entendeu? E não me deram nada a mais com isso. Isso me deixou muito triste, muito triste, sabe? Porque, até então, qual o problema do garoto falar que... Falar que o homem era bonito, qual o problema? Mas esse moço ficou... Será que ele achou que poderia ser ele? Não, não poderia ser ele, não, não poderia ser ele, não. Porque, quando esse menino falou que o moço era bonito, ainda eu falei para ele, ele falou, é bem o seu tipo, né? Porque esse rapaz que trabalha comigo, ele tem um gosto bem específico. E eu conheço de longe já os gostos dele. Ele gosta só de um tipo de coisa assim, que a gente já... Tipo de homem, que eu já sei qual é o tipo de homem que ele gosta. Não precisa nem falar, ele fala assim, ah, eu estou de namorado novo. Quando eu vou ver, é exatamente igual o outro que ele estava. E isso me deixou muito triste, comado, muito triste mesmo. E até então, até agora, isso aconteceu ontem, hoje é domingo, a Uber não me deu nenhum posicionamento, eu quero essas palavras. Disse isso, o homem lá, o motorista relatou isso, então eu quero, eu quero ler, eu quero saber, e aí eu quero te pedir você, porque eu estou deixando isso público, vai pedir você, que está comigo, você tem acesso, já teve esse tipo de problema no Uber, você já foi julgado por uma coisa que você não devia, como eu devo proceder, como eu devo localizar essas conversas, que eu quero saber o que foi dito que ofendeu tanto esse homem, o que foi dito, o que eu falei, sabe, se foi a parte que eu falei sobre religião, eu perguntei se ele orou essa manhã, eu vou pedir desculpa, moço, desculpa, não era sobre esse caso, não era sobre isso, e é isso, comadre, então, esse assunto que aconteceu com o garoto, mexeu muito comigo, sabe, eu sou muito de tomar as dores das pessoas, eu sou muito de querer abraçar as pessoas, de não deixar que nada aconteça, e pronto. Agora, como você sai daqui sempre com coisas alegres e coisas bonitas, deixa eu mostrar o look que eu fui para a igreja, o que você acha, está bem senhora, já sei que eu estou gorda, que você vai falar, mas olha o lookzinho, aquela saia piçada que eu uso sempre, ela faz parte do meu look diário, olha isso, que linda, a sandália, que eu tenho usado muito, essa saia, o único que você está diferente que eu trouxe aqui que eu trouxe foi a bolsa, aquela tiracolo e os anéis, do resto, assim que eu fui para a igreja, e pronto, fui na igreja, o bonde na igreja, que a gente vai até lá, e eu orei, pedi o senhor para limpar meu coração, tirar as dores, fazer com que eu sinta melhor, e foi isso, comadre, cheguei na igreja, orei, me senti pronta para começar meu dia, mas eu quero muito, caso você tenha, sabe como eu achar, eu quero muito que você me diz onde que eu, como eu faço para que a Ubi me dá as conversas para eu tentar falar com esse Ubi, querido, onde foi que eu errei, se eu errei, eu quero pedir desculpa, agora, qualquer coisa que acontecer, eu quero que ele peça desculpa também, a pessoa que estava comigo, porque isso magoou muito a mim, entendeu? E eu vou tentar descobrir isso até o fim, então é isso, beijo, obrigada, obrigada por você estar aqui comigo, tá? Tchau, e chama a sua amiga para vir se inscrever, tchau. Tchau,